Não esperava minha vingança, agora vai ter o que merece Você vai viver lá na esquina, fazendo os dois S Não esperava minha vingança, agora vai ter o que merece Você vai viver lá na esquina, fazendo os dois S Fazendo moibota, não quero lembrar daquele amor, então sai pra lá Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá Eu sou muito caro, tenho que me valorizar Escorpião no nato, não vou te dar atenção Escorpião no nato, sou muito larebo Eu sou caminhão, caminhão, caminhão Não esperava minha vingança, agora vai ter o que merece Você vai viver lá na esquina, fazendo os dois S Não esperava minha vingança, agora vai ter o que merece Você vai viver lá na esquina, fazendo os dois S Vou destruindo nesse sensação, tudo que eu faço fica muito bom Não esperava minha vingança, agora vai ter o que merece Você vai viver lá na esquina, fazendo os dois S Não esperava minha vingança, agora vai ter o que merece Você vai viver lá na esquina, fazendo os dois S Fazendo moibota, não quero lembrar daquele amor, então sai pra lá Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá Eu sou muito caro, tenho que me valorizar Escorpião no nato, não vou te dar atenção Escorpião no nato, sou muito larebo Eu sou caminhão, caminhão, caminhão Eu vou destruindo nesse sol Não esperava minha vingança, agora vai ter o que merece Você vai viver lá na esquina, fazendo os dois S Não esperava minha vingança, agora vai ter o que merece Você vai viver lá na esquina, fazendo os dois S Vou destruindo nesse sensação, tudo que eu faço fica muito bom Eu sou muito bom Amém.